Atenção pra você. Tô gravando que eu vou postar. Não, tudo bem, não vou mostrar o rosto de vocês. Ai, é da hora. Ai, me mostra assim, porque eu sou madiga. Pode mostrar? Lógico, não é uma madiga. Ai, ela se exibe. Júlia, querida Júlia. A Carolina tem o respeito não, né? Pode? Pode. Querida Caroline, a gente tá aqui no curso de desenho. Sim. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Obrigado.